Fala meus amigos que me seguem, aqueles também que não me seguem, pessoal da radiologia, faz tempo que eu não postava nada, mas estou aqui e para trazer aqui uma imagem bem bacana, aqui com a radiografia que eu fiz. Sem mais delongas, vamos logo para a imagem. Então, vocês já conseguem identificar o que está acontecendo aí? Pois é, olha só o maca passo. Aí você vai me perguntar, mas não deveria estar próximo aí a área do coração? Você vê que tem uma formação aqui estranha, não vou saber dizer qual é o diagnóstico desse paciente. Mas enfim, esse paciente, ele fez cirurgia abdominal. Veja que ele tem uns problemas aqui, também não sei dizer o que é, quem souber aí, por favor. E aproveitaram que ele estava aberto na região abdominal, como ele também tem um problema cardíaco, precisava também da cirurgia cardíaca para a implantação do maca passo. Ele tem aqui, acho que vocês não vão conseguir ver, mas se conseguir ver, tem aqueles pontos mectálicos, ele já fez cirurgia cardíaca anteriormente, e aproveitaram e colocaram nessa cirurgia de abdômen, para não ter que abrir novamente a área cardíaca. Muito legal isso aqui, né? Eu achei estranho, disse, nossa, eu vou perguntar ali a médica da UTI, por que que tem esse maca passo abdominal? Não sabia que tinha, e só me perguntando, não é? Mas enfim, foi simplesmente aproveitar a cirurgia abdominal e implantar lá o maca passo. Então, é isso aí, se você já tinha visto, comenta, se você gostou aí, também comenta. Aceito também nos comentários de vocês, né, por gentileza aí, acrescentar o que vocês têm como conhecimento, né, o porquê disso, o diagnóstico disso, se souber, se é comum esse tipo de situação, eu aceito. Críticas também, não tem problema nenhum. Tá bom, meu povo? Vou virar aqui para agradecer. Então, é isso aí, muito obrigado, né? Pessoal, olha, para mim começar, só mais uma coisa para encerrar. A ser remunerado aqui no YouTube, eu já estou cumprindo quase todas as metas, com exceção de uma, uma só, que é o tempo de visualização. As pessoas, elas veem assim, um vídeo como esse aqui, de quase 3 minutos, vê 5 segundos e um que mais passa. Ah, se o povo assistisse pelo menos a metade, eu já estaria sendo remunerado, ó, a tempos. Valeu, pessoal. Abraço.